E fala aí pessoal, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais gameplay. E o gameplay é mais um joguinho de terror para a minha felicidade aqui, né? Ai, ai. E é um custom map, né? Ah, minise. Como você já vira essa porra aqui, ixi. Aquela fotinho ali, não... Acho bem legal. Ai, vou uma cadeirinha aqui, né? Pra não cair. Se cair a luz, eu vou gelar os boot. Ai, caralho! Que isso? Ah! Já tomei um cagaço no começo. Ai, pô. Pera aí. Tá. Ô, ô. Chega. Hum, Tinderbox. Eu já tenho, tipo, experiência com mapas assim. Não tenho mais nenhuma de experiência nada, velho. Ai, eu só sei que vocês vão ver o BR bonito, né? Por que eu fui inventando jogar a minise, né? Por quê? Por quê, né? Porque o canal também se resume... Ah! Puta. Se resume também é o terror. Vocês viram lá, tem ter house, tem house de terra, e vão ter coisa lá, né? E os jogos antigos, né? Mas o terror é legal, é maneirinho. Ih, olha, eu tô com... Eu tava agachado. Ok. Eu não sei onde eu tô. Um lampião aqui. Legal. Ai, ai. Eu já havia zerado uns custom maps nesse sábado, foi? Sei lá. Nesse sábado. Tô gravando segundo. Ai, enfim. Ai. Eu... Primeiro. Paciência, né? Se eu demorar alguma porra aqui nesse mapa, porque nunca joguei. Ixi. Se tem... Se tem poção de sanidade, quer dizer que vai vir bicho. Ai, ai. Se prepare. Vamos ver o baratinho da hora-vida ali. Ah! Oh, my God. Se tem poção de sanidade, quer dizer que vai vir bicho, quer dizer que vai vir bicho. Não sei o que é. Ih! Olha! Ih! Ah! Olha, eu já tô descrevendo, galera. Esse maluco vai levantar e vai querer me matar. Nada. Corre aqui. Ah! Como se eu não visse, né? Como se eu não visse. Você faz... Você finge que eu não vejo as... Não tem nada aqui. Deve ter... Alguma chavezinha, pô. Ah! Um crowbar ali, ó. E se eu cortar o vídeo também do nada, quer dizer que eu parei num puzzle e eu não quero que vocês se entendiam do vídeo, né? Não... Deem dislike nele, porque isso... Deixa eu... Ah! Uh! Para! Ai! 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 Uh! Ah! Capetão! Ai! Ajuda aí, ó! Uh! Gente do céu! Ih! Alguém peidou aqui. Moleque! Olha! Olha! Olha a dancinha ali, ó. Ai! Uh! Ai! Ah! Ah! Olha só o meu, ou ele está pelado? Ai, está quebrando tudo, ó, filho da puta. Ai, ele vai abrir aquela porta para nós. Por que eu... Ah, olha aí, um sorobo aí. Tá, eu descrevi as coisas erradas. Aham. Gente, aquela porta vermelha eu tenho erro. Ah, tinderbox aqui. Não tem nada, livro para puxar, puzzle do diacho. Ih, olha. Ai, um, um, ai, corre, 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 corre. Ah, corre. Ah, oh, oh, oh. Ai, querendo só. Eu não tenho coisa para iluminar. Ah. Oi. Tchau. Olha, chave. Quando pega a chave, vem, bicho. Olha lá, rumo. Ai, eu não estou gostando desse som. Não estou. Ah, eu... Ah! Por que eu me assustei de novo, velho? Como é que eu... Como é que eu... Ah, não abre, né? Ai. Não. O bom é que eu não tenho o... Alguma coisa para iluminar, né? Só é gastando tinderbox. Ai. Alguém entendeu isso? Como assim? O que esse mapa quer? O tanque não abre. Sério, esse som está me matando. Eu estou muito medo. O que é isso? Ah, uma gaveta. Charga. Foca. Uma passagem aqui atrás. Não. E... Ah! Uh. O que? Vocês viram isso? O que é o barril? Emoção. Tá. Caralho. Deixa eu sair daqui. Para ficar... Uma... Toda uma coisa vermelha aqui, ó. Eu estou com leve impressão que eles fizeram esse mapa mal feito, gente. Sério. O tanto debug que eu já fiz. Se eu não conseguir zerar já esse mapa aqui de primeira, ele terá parte 2, tá? Então, se você gostou... Ah! Como é? Ele vai ficar gás. Que legal, maneiro. Terá outra parte. Ai. Ué, eu estou gravando com frep. Se vocês já perceberam esse lag aqui. Porque o outro programa que eu gravo, ele trava, ele fica lento. Não sei o que eu tenho que fazer aqui. Tá, isso aqui abre, isso é ou não, velho? Ó. Na boa. Ô, barulho do satanás. Ih. Será que eu tenho que voltar? Chegando aqui. Tá, 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 tá. Eu sou um idiota. Nem me liguei. Desculpa, galera. Fai, fai mesmo. Eu não sou expert em amenizia. Terror. Satanás. Ah. Sério? Eu sou o único que tá com medo disso. Ô, diacho, tá com medo também? O que que é? Sério que é pra próxima porta? Eu acho que é isso que eu trouxe que eu queria dizer, né? Eu não sou o gringo das Arábia, mas tem que manjar um pouco. Não é um chacrombão. Não vai, não. Esse som tá me matando de medo. Ah, abriu. O que tá aqui? Ah! Ah! Olha Peguei, é meu O que que é isso? Não tem nada Vai Não tem nada aqui Vamos vasculhar tudo Tá A gente pegou uma próxima chave Mas pra onde? Onde dará essa chave? Não vai pular uma lacraia na minha cara, né? Na boa Tô armado Corre, 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 corre Sai Ó, tua cabeça Caralho, tem muito abridor de porta Falou Ah é, tinderbox Que que é Que é isso? Soco Sai, não bate de mim Sai Aqui Puto Ah, um lampião Eu tô berrando Não tem ninguém em casa Tô com medo, galera Ah, eu também quero pedir desculpa Se a minha voz Se a minha voz estiver baixa Ou o áudio do jogo estiver alto demais Quer dizer Quer dizer que eu tô gravando com o Filipe também Né, negada? Então Não dá pra regular o áudio do jogo E o meu volume Ao mesmo tempo E Aquele bicho foi embora Aí, peguei Ha, ha, ha Agora Ó, falou Falou, né Outra coisa Olha Normalmente Não há minisa também Quando tu vai pegar a porra do papel Aparece o diabão lá, né Tá ligado, né Manjou Ó Que que eu falei Que que eu falei Que ia aparecer Falei que apareceu o diabão, né Mas ninguém Ninguém entende o que eu falo, né Eu falo Parece que eu tô falando em hebraico E em judeu Eu sou nissinho orfale Falou Ei Mas Acho que fudeu, né Porque Pera aí Na boa Eu falei, né Que que eu falei Falei Isso aqui ainda Não Ah Ih Ai Um armário Quando tem armário Página Chave Pra pegar O que que Isso Ixi O que que Isso Ai caralho O que Deixa eu falar Obrigado O que que isso quer dizer, pessoal Quer dizer que vai vir aquele capetão de novo, né De novo Na mesma sala, né Terceiro E eu terei que me esconder Aqui, mas Tá Quando O armário tá trancado Eu não sei mesmo Ok Próxima sala Ah Uh 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 Gente Uh Moleque Que ele berrou, velho Quem que tá lá com ele Capetão Ah 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 Ai Coi Ai Ah Coi, coi, coi Que isso Que isso Que isso O que é Quentin Tô Tô Qu Bruce Conde Caralhas Vai Bé Tate Tem Aguei mum não vai não será que ele ta me vendo? é, ele é meio que boa ai ai, ta dando queda de luz aqui em casa, beleza o que é isso? ele foi embora? pô cara, fica mais um pouco ai ai para onde agora coveiro? esse barulho é estranho vocês viram aquelas, aquela coisa sapeca lá? oh diar o que tem esses barulhos aqui? o que que ta me escondendo? eu tenho mania de ficar cuidando do meu óleo porque se acabou o óleo o diarxa aparece na tua frente né? mas é mas o que tem que fazer? que dano? o que que é dano? quem manja ai dedo? ai eu me assustei por que que ta trovejando? que isso que barulho é esse mano ah ah agora vocês entenderam né? entendi ai bom galera eu vou terminar esse vídeo do satanás aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo que vai ter muitos mais mais de oito mil vídeos de amnisa com mapas costas e tomando cagaço aqui o satanás aparecendo e o chaves então espero que vocês tenham gostado não se esqueçam não se esqueçam de dar o like de vocês adicionar os favzinhos aqui para ajudar o manolito coverito porque ajuda sempre é bom no youtube e desculpa mesmo então é isso ai galera valeu e um abracito ah eu vou naquela dungeon lá pera ai pera ai e fui pessoal ta gravando e o o o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau.